Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro E olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros Além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos Vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí Uou, meus queridos amigos, eu sou o Goten e hoje eu estou apaixonado pela Kushina Uzumaki Sim, mano, eu estou apaixonado pela Kushina, mano A mulher mais forte desse mundo ninja, a Jinchuriki da Kurama É, cara, ela é Jinchuriki da Kurama e ela é muito, mas muito forte mesmo Então é bom tomar um certo cuidado Mas eu gosto dela porque ela é muito forte e ela vai ser a mesma Eu sou o Gotenzão da Katsuki e você já vai deixando o like Porque se você ver o breakdance do like e não deixar o like é 7 anos de azar Então deixa o like aí, pra você não ter nenhum azar na vida, fechou? Deixa esse like aí Tá vendo, esquece de se inscrever, né? Porque o bagulho é louco Vambora, galera! Tá, se eu não me engano a casa da Kushina fica pra cá Então eu já vou logo falar com ela E eu quero saber, galera, o que vocês acham da Kushina? Vocês gostam dela? Comenta aí embaixo pra mim saber E, cara, vamos que vamos lá, hein? Ó, se você não se inscrever no canal eu vou ficar bem triste, tá? Aqui eu acho que é a casa dela, galera, então Já vamos chegar chegando Ixi, por que o Minato tá aqui na casa dela? E também, pera Tô sentindo chacra de outra pessoa, calma aí Eu tô sentindo, hein? Sei lá, tem algo errado aqui É, Kushina, o que o Minato tá fazendo aqui? Que? É, não entendi também não, você entendeu, Minato? Também não entendi nada Eu sou rápido demais pra entender isso Calma, ô, ô, Kushina É melhor você tirar esse fone aí, hein? Ô, Kushina, o que tá acontecendo aqui? Por que o Minato tá aqui? Ué, sabe que eu também não sei Ô, Minato, você tá invadindo a casa da Kushina aí, cara? É ela que me chamou Aham Que? É mentira, eu tô fazendo um bolo aqui, ó Tá bom, Minato, é o seguinte, cara Eu vim finalmente me declarar pra Kushina porque eu gosto dela E você tá aqui na casa dela? Não, 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 não Nada disso aí, não Ô, Minato, fui eu que salvei ela quando ela foi sequestrada na vila Tá, mas eu também gosto dela Ah, Kushina, olha só Eu não sei o que esse cara tá fazendo Por que tem um cara no seu computador, Kushina? Uh, eu sou o Obito e... É, seu estranho, tá me imitando, né? É, não Ah, Kushina é o seguinte, eu vim falar que eu gosto muito de você porque você é uma mulher muito forte Sempre luta pelos seus direitos e quer ser Hokage igual eu Acho que ela desmaiou Bom, eu só vim falar que eu gosto de você e que eu quero ser seu namorado Ei Eu até aceito, mas tem uma condição O quê? Peraí, como assim? Você falou aí por quê, hein? Sei não, né? Eu quero ser o namorado dela Mas a decisão é dela, não é sua Exato E eu decido que vocês três vão entrar em uma batalha Peraí, mas o que o menininho aqui tem a ver com isso? Eu sou o namorado dela também O que é isso, Obito? Você tá louco? Ô, você é uma criança Você nem tem idade pra isso, moleque Tá bom, tampinha, fica sentada aí Tá, olha só, então eu tenho que vencer eles E aí eu posso finalmente ficar com você pelo resto e a eternidade, certo, Kushina? Tá, mas se eu vencer você, eu fico com ela Mina, todo mundo sabe que você é rápido demais pra ter uma namorada Então vambora E se eu vencer vocês dois, eu namoro com ela Ô, Obito, você gosta da Rinho, Obito Pelo amor A tia Kushina é mais legal Mas a Rinho gosta do Kakashi E eu gosto de você Sai fora, seu estranho Vai lá jogar Minecraft, vai Tá bom, olha só, cara Eu só sei de uma coisa Isso aqui tá ficando meio estranho Mas já que eu vou ter que vencer vocês Pra conquistar a Kushina A deusa Pimentão Eu vou ter que vencer vocês, cara Foi mal, viu, Minato? Cala a boca, eu vou ganhar de você Sabendo porque eu gostei? Porque ela tá querendo sair na porrada com um cara que ela nem conhece Eu gosto muito dela Tá, deixa quieto Tá bom A minha primeira luta vai ser contra o Obito Então vem cá, Obito Vamos ver se você consegue vencer, ô, Tampinha Tá bom Mas ela vai ser minha Não vou ser de ninguém Modo sábio Manguei que eu cheguei em Gã Eita, pega Como é que você tem Manguei que eu cheguei em Gã, hein? Ah, eu faço de tudo por ela Ai, 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 ai Ah, faz de tudo por ela aqui, ô, Tampinha Eu acho que foi porque o Kakashi tocou no coração da Rita Ixi, você perdeu sua namorada pro Kakashi? Ah, mas eu ganhei outra Não ganhou nada Cuxina, sai do caminho Cá, vem cá Olha, ô, Vito Ai, ai O que? É verdade, realmente A pedra que caiu em cima do Obito Foi uma pedra bem assustadora Mas O Obito não teve chance nenhuma É o Obito, fala aí Você disse pedra? Pedra? Não, não, cara Cuxina Cuxina, você foi meio insensível agora, hein? É, ninguém mandou ele querer namorar comigo Tendo 7 anos Mas ainda quero você Tá bom Agora é a hora de lutar contra você, então, Relâmpago Vamos lá Eita, pega Ele ficou amarelo, a impressão minha É, a gente tem os mesmos poderes Certeza que só vocês tem os mesmos poderes? Porque eu tenho os mesmos poderes do Obito E aí, Obito, gostou? Vamos lá, vamos lá E aí, Obito, o que você achou do meu poder? Ele tem um Suzano e você não Eu tenho sim Ah, não, Obito, você tá mentirando Você bateu na Cuxina, né? Tá Vamos lá, Minato Você é tão bonzão Vem cá Kamui, Churiken É, cara Eu não vou pegar leve com você nem ferrando Eu tenho as Kamui e Churikens Eu tenho várias técnicas pra te vencer, Minato Eu também Ah, é? Isso, fica preso na parede mesmo Bora Ih, desviou por pouco, hein, Relâmpago Toma Cadê seu sumidão agora? Ô, Minato, Ninja, está bacana Sumidão Eita Sumidão Sumidão Caramba, você é bom com esse sumidão, hein? Mas você tá ligado que o chupadão dimensional é muito mais da hora, né? Quer ver, ó? Chupadão dimensional Chupadão dimensional é velho Que isso? Uh, eu tô indo pro Kamui, agora você vai ter que me encontrar lá se quiser me vencer, entendeu? Tá bom Agora, se você vai conseguir aí é outra história, né, Obito? É? Obito, faz um favor pra mim Chupadão Calma aí, o que vocês estão fazendo aí? Não, não é possível O Obito não vai trazer ele pra cá, né? Pelo amor Ô, Obito Por que que você trouxe ele pra cá, Obito? Ha, xinguei Chupado dimensional é velho Aí, sério? Você usou a minha chupada dimensional reversa pra trazer o Minato pra cá, Obito? Ah Achei que ia fugir? É, sim Eu achei que eu ia fugir mesmo, mas tá bom Cadê você, Minato? Tô aqui Ah, seu frangolino Tô pronto pra te vencer Aqui, ó Moto Chakra Ah, eu desci agora Você vai ter que tá aqui embaixo E aí, Kuchira, beleza? Beleza Ah, tô aqui Como é que você veio me visitar aqui no meu camuí? Ah, eu vim atrás, né? Ah, com licença Eu tenho que voltar pra luta Vem cá, Minato Ai, que que é isso? Não E aí, Minato Caiu em algum lugar, hein? Caiu Ah, cheguei Ué, como ele voltou Caiu de novo Ih, voltou Ah, cuidado Corre, corre Calma, calma Cuidado, cuidado Calma, esse lugar tá tudo destruído Cadê você? Tá destruído porque eu vou acabar Eu vou acabar com você Vem Ah, não Eu vou ter que apelar mesmo pra te vencer Ah, funcionou Vamos lá Toma Droga É, Minato Acho que agora acabou pra você, né? Yeah Venci o Minato E venci você também, né? Fala aí Pera aí, ô Cuxina Você não tá insinuando que eu vou ter que lutar contra você, né? Não sei Você quer lutar contra mim? É, não Ah, mas você vai Ai, meu Deus É por isso que eu gosto dela Modo Rikudon Tá bom Você quer enfrentar eu, então Por que a gente tá com os modos bem parecidos, hein? Não sei É porque eu tenho uma moda dentro de mim Ai, ai Tá bom Vamos pra outra, então Vai 3, 2, 1 e vem Ai, caraca Ela é boa, ela é boa Você é melhor que eles dois? Será que você é melhor que eles dois mesmo? Porque eles são bons, hein? Ah, é Já sobrevivi mais tempo que eu vivo É, mas você tem cabelo de pimenta Ah, então eu não vou ficar com você Nada, brincadeira Brincadeira, toma Cuxina, você tem que lembrar que eu te salvei dos bandidos Iá, barata fora Não vou de jeito nenhum Mas eu posso brincar com você se você quiser Acabei Iá, eu venci Caraca, bom Eu venci, mas eu destruí meu camuho inteiro, né? Basicamente, né? Mas pelo menos eu venci, né, Bito? Eu vou ficar sem marmita É, então tá bom Quer saber? Cadê a Cuxina, Minato? Quer ver? Eu vou trazer É pra lá no mundo normal Vou trazer ela pra cá Chuvada dimensional reversa Pronto Te trouxe pra cá, Cuxina Ah, valeu Tá, mas agora eu acho que você tá me devendo Alguma coisa, né? Finalmente eu sou Seu namorado, certo? Droga Perdeu, Minato Foi mal Você é muito rápido Posso ser o padrinho, então? Não Mas o quê? Padrinho do quê? É, apenas um namoro A gente não tá se casando, tá bom? Ah, não sei, não Tá bom, Bito Tá bom, Bito Me fala logo o que você quer, hein? Eu quero marmita Pera aí Alguém tem marmita aí? Porque eu não tenho nada aqui, não Eu também não tenho nada, não Boa! Marmita grátis Vai lá comprar essa marmita Vai Quer saber, Cuxina? Eu acho melhor a gente andar aqui pelo Kamui E fazer um encontro aqui Eu fiquei sabendo que aqui no Kamui Tem uma pizzaria das boas É, mas eu queria que você me levasse até a lua Pera aí Mas a lua é meio longe, né? É Mas eu fiquei sabendo que eu botei um filho Que lá do Naruto E ele vai levar a namorada da Paul E eu quero ele também Ai, ai Então tá bom, tá bom Pode subir nas minhas costas Que a gente vai pra lua Mas antes Muito obrigado a todos que assistiram E é Eu sou o namorado da Cuxina agora Mas, calma aí Deixa eu acabar com isso aqui logo Sai, Minato Pronto Agora eu tô com ela Galera, vocês vão deixar o like Vão se inscrever no canal Ativar o sininho Que é muito importante E galera Muito obrigado a todos que assistiram Sério Foi muito bom ter vocês comigo É isso É nóis Tamo junto Valeu Fui E tchau E tchau